E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Então seja muito bem-vindo e fique super à vontade. Rapaziada, vou estar mostrando neste vídeo, poderemos dizer que um novo método da gente está obtendo várias meia calças coloridas. Exatamente, sem necessidade de modo criador, sem estar correndo risco de perder trajes. Também sem essa de dois consoles, sem essa também de modo diretor, obviamente. A gente vai fazer isso mesmo na sessão. A gente vai poder pegar tanto a calça bege, pode pegar a calça cinza, que é uma calça super rara. Também podemos pegar a calça black, a calça preta. Exatamente. Para isso, a gente necessita da ajuda de um amigo ou não, mas isso tem que ser combinado com ele. E o método vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Percebam-se que eu estou no complexo, tá galera? E aqui no complexo, a gente vai utilizar uma dessas missões. Poderemos dizer que pode ser várias missões, tá galera? Que dá para fazer. Eu vou estar utilizando aqui o golpe do problema Bogdan. Tá galera? Exatamente. Temos que registrar aqui como chefe para ter acesso a essa tela aí, ok? E aí, como eu tenho o problema Bogdan aqui, né? O final do problema Bogdan. Então, a gente pode obter sim a calça preta e a calça bege. Em outras determinadas missões também aqui do complexo, a gente pode pegar a calça cinza, tá galera? Enfim, o amigo já está na sessão, obviamente. Então, eu já convido ele, naturalmente, para ele estar entrando, tá? Para a gente estar dando início aqui a esse glitchzinho muito top, tá? Sem essa de poder pegar também lá no centro de operações móvel, dá para fazer. Mas nem sempre todo mundo tem. E na maioria das vezes, todo mundo tem aí o problema Bogdan, né galera? Então, fica muito mais fácil da gente estar fazendo isso aqui. Olha só, já vamos iniciar aqui. Vou dividir aqui a grana mesmo, pois a gente não vai completar o golpe, né? Só mesmo para a gente estar dando início aqui. O amigo confirma, ok? E a gente também confirma. Chegou aqui na hora de escolher, galera. Presta atenção que eu coloco setinha da direita e, olha aqui, já me vem a primeira calça que é a preta. E mais uma setinha da direita, a gente tem a calça bege. Exatamente. Como o intuito aqui é pegar a calça preta, então eu vou selecionar esta calça. Lembrando que só pega o host, tá galera? Como eu sou o host, tá? Eu vou estar pegando. Não dá para pegar os dois de uma vez, ok? Então vamos nessa, que é muito simples e muito fácil. Olha só que a gente vai sair aqui e a gente tem que fazer uma pequena configuração no nosso controle, tá galera? Para que tudo dê certo. Olha só. Bom, chegando aqui fora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai segurar firme o botão PS, né? Pressionar o botão PS para que a gente possa obter aqui, ó, nas configurações, né? Aqui, ó, som dispositivos. A gente vem até aqui, desligar dispositivos, ok? Bem aqui. A gente confirma, tá? E vai ficar aqui em cima de DualShock e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Quando a gente precisar voltar, a gente vai clicar botão PS duas vezes e vai clicar com o X. Qual é o esquema aqui agora? Agora, o amigo, né, que está com a gente aqui, ele tem que cancelar o CPF do personagem dele duas vezes, galera. Olha só. A primeira vez, então, ele vai cancelar o CPF, né? Porque o intuito aqui é fracassar a missão, tá? E aí, pela segunda vez, assim que ele renascer, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Olha só. Vamos lá. Já foi. Novamente. Agora sim vai dar a mensagem, né? Que a missão foi fracassada. E prestem atenção aqui agora, tá, galera? Chegou nesta tela. O amigo vai apertar o X ou para quem é do Xbox, é o A. Olha só. Bem aqui. E lá embaixo tem a contagem regressiva, tá? Que quando zerar, tá, galera? Que a bolinha laranja começar a carregar, a gente tem que pressionar o botão PS duas vezes. Depois, ó, carregou, botão PS duas vezes eu venho aqui e clico para desligar o controle. Temos que permanecer aqui por 30 segundos, tá? É simples. O amigo vai ter a cutscene dele saindo novamente do complexo. Quando ele sair, ele nos avisa e a gente aperta o PS. Veja que a gente está sem o mapa, a gente fica praticamente mudo, né? O áudio do jogo desaparece é porque estamos bugados. Então, a única forma da gente estar salvando isso, tá, galera? É em uma Armonation. Vai depender de onde vocês estão, né? O complexo de vocês. Cada complexo, provavelmente, tem uma Armonation aí perto. Como eu estou aqui no complexo aqui do Grande Cenora, Então, vamos até esta Armonation que fica aqui perto do aeroporto, tá? A gente vai entrar, obviamente, tá, galera? Vamos chegar nessa bancada onde fica aqui, ó, os fones LCD ou então os respiradores. A gente tem que comprar, se você já tiver, basta então só colocar o respirador ou então o fone LCD, ok? Vou colocar aqui o respirador, tá? E vou mostrar para vocês, para quem não sabe, Se a gente tentar salvar aqui o traje, com certeza a gente não vai conseguir, Porque estamos na missão do problema Borgda, ok? Para estar salvando então, obviamente, A gente vai, simplesmente, seguir qualquer jogador aleatoriamente, Para a gente estar entrando na sessão desse jogador. A partir do momento que a gente colocou aqui o respirador ou o fone LCD, O traje já estará salvo, tá, galera? Então, olha só. Coloquei aqui para seguir qualquer jogador, Confirmo, está com um modo de mira diferente, Então, eu confirmo o modo de mira diferente, E a gente vai para as nuvens, tá? A gente vai restaurar aí, ou numa sessão pública, Enfim, tá, galera? A gente vai restaurar na sessão que a gente seguiu o parceiro, ok? Então, simples e fácil, vai se inscrevendo, Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Já restaurado na sessão, Olha só que a gente sai aqui, né? Chega numa sessão pública, Bem próximo aqui da Armonation. Então, vou tentar passivar aqui, Porque estou numa sessão pública, Mas, olha só que chegou um camarada, Achei que ele ia até me liquidar, Mas, ele foi gentil com a gente. Agora sim, a gente pode chegar até aqui, O guarda-roupa, né? Da Armonation, E salvar o traje, Que aí sim, ele fica inteiramente salvo. Tá, galera? Tem outras missões que dá para pegar também, A calça cinza, que é muito rara, né? Só dá para pegar no modo diretor, Ou no modo criador, ok? E também a bege, tá galera? Enfim, está aí mais uma alternativa, Mais uma dica para quem não sabia deste método, Tá galera? É só mais um método aí, Para a gente estar fazendo, E pegando essas calças, Super insanas, Para a gente estar fazendo altos trajes. Veja só, Que eu posso colocar qualquer calçado, Que é mesmo, A calça meia canela preta, Ok? Então, É isso aí galera, Espero que tenham gostado dessa dica, Tá? Aproveite, Já vai se inscrevendo, Ative o sininho, Para vocês não perderem, Nenhuma notificação, Do nosso canal, Tá galera? E lembrando também, Que temos o nosso canal secundário, Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, Para que vocês possam estar também, Nos seguindo por lá, Ok? Então, Tá aí, O traje, Já veio quase que completo, Né? Pegamos ali o colete, E a calça meia canela, Que é o intuito disso tudo, Ok? E é isso aí, Espero que vocês tenham gostado dessa dica, É rapaziada, Sensacional, Para vocês que não sabiam, Ok? Então, A única coisa que eu peço, É o like, Para vocês estarem nos ajudando, A divulgar o nosso canal, Por este mundão afora, Sem contar, Que o like, É que nos incentiva, Cada vez mais, A trazer conteúdos para vocês, Ok? Espero que tenham gostado, E até o próximo vídeo, E a qualquer hora, A qualquer momento, Que houver alguma novidade, Ou não, O canal Capitão Caverna, Sempre estará trazendo para vocês, Obrigado, Fiquem com Deus, E até a próxima rapaziada, Valeu demais galera, Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus,